E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é Patif, filho da lenda, Patifox, estamos aqui para mais um vídeo de UFC 2 Sim, no último vídeo a gente perdeu o cinturão, de maneira que honestamente, olha, eu na moral, eu conheço o público do YouTube, né? Eu conheço vocês mesmo, eu conheço o meu público, né? E quando eu comecei a reclamar do UFC, eu falei, mano, os moleques vão me dar um rage, os caras vão me xingar horrores que eu tô chorando, não sei o que Mas não, realmente o pessoal concordou que aquela luta não foi das mais corretas, né? Eu tinha nocauteado o cara, fui pra cima dele, ele acordou e me deu um UFC, um jiu-jitsu Aí eu falei, caraca, a galera me apoiou, então dessa vez eu tô certo mesmo, não é só eu choro, mas foda-se Vamos esquecer aquilo e vamos lutar como lendas do UFC Temos aí um treinamento pra fazer contra o quarto do ranking Nenhuma luta agora é fácil, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai treinar um pouco de clinch Ataque com queda espontânea, na moral, eu cago horrores pra tentar levar o cara pro chão Eu acho que se ele cair pra um knockdown, beleza, se ele me derrubar, beleza Mas eu não vou ficar clinchando o cara pra derrubar ele Então eu não vou nem forçar muito Beleza, a gente vai treinar um pouco, não, um pouco não, a gente vai treinar muita luta de chão, essa é a real Porque tá complicado, mano, a luta de chão tá me fodendo nesse jogo, velho O jiu-jitsu aqui é muito um absurdo e a real é que eu queria pegar esse jogo e só treinar luta de chão Sem maldade nenhuma, eu queria muito treinar horrores luta de chão Beleza, eu treinei Porque eu quero ficar bom nessa bagaça, mano Você não perde, se você é jiu-jiteiro você não perde nesse jogo, essa é a real E, cara, é muito difícil, velho, é muito difícil A defesa é muito difícil e o ataque, é tudo muito difícil Bom, temos a principal luta do card principal, não o evento principal, né Nós somos o main event, até porque nós estamos concorrendo ao cinturão Mas vamos lutar contra o Tavares aí, uma luta antes do main event Então eu acho que tá bom, né Somos o anfitrião, então isso quer dizer que esta luta está sendo no Brasil Espero que vocês gostem Lembrando, se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito E bora pra luta Beleza, pesagem da luta Somos, temos praticamente a mesma idade Somos um pouco mais baixos Isso quer dizer que a nossa envergadura sofre um pouco também E o sentimento de envergadura Nada que a gente não consiga tirar com os nossos chutes altos Vamos aproveitar o cara, porque ele tá respeitando a gente, né Ah, se pega, hein, campeão Um golpe, um golpe, vai Não, 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 aí ó, começou, começou, começou essa palhaçada Vai, mete a chave de braço nesse babaca aí Se é isso que ele quer, vamos lá Ah, filha da puta, mano Vai, 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 mete a chave de braço nele, vai, vai, vai Eu quero levantar isso, vamos levantar Ele não me deixa levantar, mano Olha que agonia Eu quero levantar, me deixa levantar É brincadeira, né, mano Olha isso, velho, como esse jogo é absurdo Passa por controle pelas costas Não deixa levantar, mano Pronto, consegui Agora os dois ficam de pé Meu Deus do céu Nossa Olha isso, velho Na moral, de novo Montar pelas costas, vai Beleza, levanta Levantada de postura, vai Levantei, levantei Ah, velho do céu, esse jogo é muito sacana às vezes, mano Acabou a energia do cara Acaba essa luta, filha da puta Não é possível, mano Eu vou precisar matar os caras no ringue Cacete É uma posição vantajosa para o lutador E ele acabou com o adversário Numa tempestade de socos que a gente viu De novo, de outra câmera E de novo Pou Foi pra vala Agora, com decisão oficial Bruce Buffer Eu quero o cinturão Esse jogo é muito sacanagem com esse negócio do jiu-jitsu, mano Do céu Mas aí está melhorando Eu vou treinar mais jiu-jitsu, mano Vou treinar jiu-jitsu agora Até fazer um buraco no meu cu Que raiva, brother Nossa, vocês viram? De novo Eu derrubei Eu tive o teu balcador três vezes, velho O cara caia que nem um boneco de pano E você sobe ali Você tem que ficar Marretando a cabeça E o maluco não morre, tiozão Que raiva Vamos aí Eu quero lutar pelo cinturão, mano Os caras vão ter que me deixar lutar pelo cinturão de novo Eu vou me aposentar Com esse cinturão, jovens Porque nós somos filhos da lenda Aviso de aposentadoria De ser do cada mês mais difícil E com a sua queda em popularidade Está ficando complicado encontrar lutas interessantes Que os fãs queiram ver Para você ficar no UFC Sua próxima luta deve ser marcante Eu quero Luta deve ser marcante Eu estou dando o meu melhor Agora o que eu quero mesmo é Cinturão Rafael Natal pelo título Velho, é agora É agora Vamos lá, jiu-jitsu do caralho Vamos ver se você aguenta Cacete Vamos treinar Vamos treinar horrores no chão Mano, eu não posso deixar esse cara Levar para o chão de jeito nenhum, velho Eu tenho pontos para gastar Não tenho? Vamos gastar os nossos pontos É... O que eu posso... Cacete Eu não quero deixar a luta ir para o chão, mano Ah, deixa eu ver se eu tenho habilidades Que talvez me ajudem em luta no chão Vamos ver, ó Eu tenho duas habilidades aqui Aliás, várias habilidades no nível 1 Vamos ver o que... Aqui, ó Escapista Eu vi um escapista aqui, ó Aumenta a velocidade dos portais de defesa em cada avanço no estágio de finalização Ó, isso é bom Então vamos lá Serpente Quando dominar as costas do adversário aumenta a velocidade de tentativa de friendezação Aumenta a velocidade de avanço Diminui a recuperação de vigor do adversário enquanto você estiver na posição dominante Aumenta a velocidade dos portais de defesa em cada avanço no estágio de finalização Reduzi 5% o vigor do adversário Reduzi o custo de vigor para separações e transições no clinch Aumenta o dano de golpes de clinch no chão Dane velocidade nos golpes na montada Velocidade das passagens no chão, raspagem de transmissão Redução do vigor necessário ao tentar Reduzi o custo de vigor em levantadas Passagens no chão e tentativa de finalização Burro de carga vai ser uma delas E a outra ali eu já vi a que eu queria Eu quero... Como é que é uma isso aqui? É uma que é a escapista ali que chama, né? Escapista, ó Então beleza Eu tenho 3 mil pontos A gente vai gastar tudo nessa bagaça aqui, né? Beleza Nível 3 dos dois Ah, meu chute já tá dando Bastante Já tá deixando o maluco bastante desnorteado Deu 450 pontos Reduzi em 5% o vigor do adversário Depois de ser levado pro chão Ah, deixa eu ver Risco recompensa Cotovelar Judoca Não Mãos pesadas Aumenta a chance de desestabilização Com soco na cabeça Beleza Então nosso chute tá bacana Nosso soco tá bacana E agora a gente tem algumas vantagens aí Pra hora de fugir da luta de chão Eu acho que talvez isso me ajude um pouco Se eu tivesse visto isso antes Eu poderia ter treinado um pouco mais Não deu, mas beleza Acho que a gente já tá com uma seleção de golpes bem legal Ahm O negócio aqui vai ser treino de luta de chão mesmo Porque eu acho que luta em pé Não dá pra negar que já é a minha maior vantagem aqui Bora luta de chão, né queridos Exercício de controle no chão Exercício de chão por baixo E defesa contra finalização serão os nossos treinos A gente vai começar com a defesa de finalização No nível difícil A gente vai conseguir subir mais um pontinho ali Isso é bom Ahm Exercício de controle no chão De treino nível de intensidade média Isso também vai ser bom Já é o suficiente pra ganhar um pontinho em cada um ali E por último Luta no chão A gente vai fazer exercícios de chão por baixo O nível difícil tem um pouco de chance de me contundir Mas eu vou arriscar mesmo assim Porque ele upa um pouco mais De fato Ah não Essa lesão Não Tomei no cu Velho No último treino Sofri uma lesão na hora de defender Menos 10 pontos Tomei no cu Tomei no cu Muito de graça Card principal É a luta da nossa vida Jovem Se perder Teremos uma carreira bonita Teremos Mas se ganharmos Conseguiremos manter a nossa carreira Nossa carreira não vai terminar por aqui A gente não vai deixar esse filho da puta Levar Mano Eu não vou deixar esse cara levar pro chão Eu vou dar o knockdown dele E eu não vou cair em cima dele A não ser que ele esteja extremamente apagado Porque mano Se eu cair em cima Nossa vai Meu Deus do céu Eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Beleza Vamos lá Somos um pouco mais novos E um pouco mais baixos Também A envergadura do Natal É uma vantagem absurda A gente tem que tomar cuidado Que ele é um cara que sabe sim Dar porrada Ele sabe bater Vem Vem Natal Vem Natal Acertou E aí Gostou dessa? Isso é só o começo Filha da puta Devolve esse cinturão Que ele é meu rapaz Devolve esse cinturão Que ele é meu rapaz Nossa brother Eu tô com como Sangue nos olhos Ai ai Tomei e machucou E esse machucou também Não machucou? Olha esse gancho Combinação irada Tão de direita Acerta forte A cabeça Vem um chute Ele tá ferido Ficou um chute Ele é torturado Encaixou Na sequência do Liga Vem um chute Tudo bem Vamos Natal Vem pra treta Seu babaca Devolve O meu cinturão Filha da puta Eu não vou pra cima não Deixa eu levantar Eu não vou Não vou Não vou de novo Eu aprendi amigo Eu aprendi Como é que eu ganho de você Seu babaca Vem Vem de novo Ele machucou minha perna Eu não vou Eu não vou subir nele de novo Caguei Vou te fazer cair Até você cansar Babaca E aí Juizão Você não vai encerrar mesmo? Tudo bem Eu continuo Eu continuo Vem Ah não Ele me levou pro chão Puta que pariu Não pode ser possível isso Joga na mochilada Vai 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 Eu não posso pro chão Mano Não posso pro chão Levanta 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 Puxa pra montada Puxa pra montada Foi assim que ele ganhou a ultima Esse filho da puta Puxa pra minha guarda Não 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 Saiu Beleza Calma 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 Puxa pra montada Puxa pra montada Fecha ele Ele tá ganhando de novo Não pode ser Não pode ser Não pode ser Acaba Acaba Fila da Ariel Não Não Achá Não 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 Ah Ah Seguindo. Que tal darmos uma olhada nos destaques do combate? De novo, agora de um ângulo diferente. E aí, de novo, o golpe entrando e foi perda total. E com vocês, Bruce Buffer. Deu uma piada e ganhei a infância. Mano, não é possível isso, sério. Na moral, não é possível. Posso estar com o Dubex Tavares. O cara ganhou duas vezes de mim. Ele pegou o meu cinturão e ele garantiu o cinturão. E agora o campeão é outro! O campeão agora é o Pachpalov. Não, não é possível um negócio desse, sério. Ai, meu Deus do céu, galera. Vamos terminar por aqui esse vídeo. Se eu estou puto para cacete. É muito fucking injusto. Mas tudo bem. A gente vai terminar por aqui. A gente vai para a próxima aprender qual que é a parada disso aqui. E vamos lutar pelo cinturão de novo. Agora quanto Pachpalov. Esse, olha, eu vou te falar. Esse Rafael Natal... Te vejo na próxima, mano. É nóis. Desculpa o raid. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.